Música E foi ao som do hino Rio Grandense, interpretado pelo secretário Vitor Hugo, e com a participação de Renato Borghetti, que o Festival Internacional de Turismo foi aberto no Palácio dos Festivais em Gramado, na Serra Gaúcha. Mais de 1.500 convidados prestigiaram a cerimônia, entre autoridades e profissionais da área. Porque eles têm vocação turística, mas o mais importante de tudo, eu acho que é a criatividade, o exemplo de união, de trabalho, de seriedade, buscando o quê? Emprego, renda, desenvolvimento e mostrar que é possível mexer com a economia quando todos se dão as mãos e trabalham juntos. Considerado um dos principais eventos de negócios turísticos da América Latina, o Festures promete receber cerca de 14 mil pessoas até o próximo domingo. Ao todo, serão 60 destinos internacionais em exposição e pelo menos 2 mil marcas distribuídas em mais de 400 estandes. Estão aqui representações internacionais e nós do Rio Grande do Sul temos aqui uma oportunidade de sermos o estado anfitrião. Então a nossa secretaria, em nome do governo, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está ofertando aqui uma série de ações, sejam culturais, sejam turísticas, para a programação, para os debates e falar um pouco também do trabalho que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul em termos das nossas políticas públicas para o turismo. A estimativa é de que em torno de 280 milhões de reais sejam movimentados em negócios. Então esse é um momento de muito entusiasmo para o mercado turístico e um entusiasmo relevante para nós enquanto feira, que a gente teve, se comparado ao ano passado, esse acréscimo de 10% em termos de negócios. Quanto aos resultados que o evento produz, a gente ao longo desses dois dias nós vamos ter condições de avaliar em termos de negócios, de volume de negócios. Legenda Adriana Zanotto